Jorge, sentou praça na cavalaria E eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia Jorge, sentou praça na cavalaria E eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia Jorge, sentou praça na cavalaria Este é Matias Colosso, batedor do último regimento do exército de Jorge. Não sabe há quanto tempo alistou-se mediante juramento de matar dragões até morrer pelo fogo das feras. Quase acreditei na sua promessa E o que vejo é fome e destruição Eu vi a minha cela e a minha espada Eu vi o meu castelo e minha princesa Eu vi o meu castelo e minha princesa